Levante os olhos, não chores tanto Jesus te entende e te defende nos dias maus Espere em Deus, que te dá forças para prosseguir O amanhã Cristo Jesus Vitória te dará, vitória te dará Levante os olhos, não chores mais Jesus aqui está Vitória te dará, vitória te dará Levante os olhos, porque Jesus Vitória te dará Vitória te dará, vitória te dará Pois neste mundo, tudo, tudo, tudo Explode o teu amor Por que temer? Por que temer? Se no futuro irás cantar Se não for aqui Mas lá no céu é o que? Vem forte Vem forte Vitória te dará, vitória te dará Levante os olhos, não chores mais Jesus aqui está Vitória te dará, vitória te dará Vitória te dará Levante os olhos, porque Jesus Vitória te dará Amém, graças a Deus Tens dificuldade em vencer Problemas em teu ser Jesus te dará, vitória te dará Estar, muito difícil a jornada Te cansar a caminhada Jesus te ajuda Ele peleja por nós Ele peleja por nós Venceu lá na cruz Vitória e ouço Jesus Ele peleja por nós Ele peleja por nós Venceu lá na cruz Vitória e ouço Jesus Quando encaramos os perigos Sujeito aos cartílicos Ele intercede por nós Sim, diante das lutas falhamos Sem forças clamamos Sem forças clamamos Ele intercede por nós Ele peleja por nós Ele peleja por nós Ele peleja por nós Venceu lá na cruz Venceu lá na cruz Vitória e ouço Jesus Quando o mar se encontra remoto O inimigo é horroroso Jesus nos sustenta Quando nos falta remoto Quando nos falta remoto Nosso reino querido Jesus nos sustenta Ele peleja por nós Ele peleja por nós Ele peleja por nós Ele peleja por nós Venceu lá na cruz Vitória e ouço Jesus Ele peleja por nós Ele peleja por nós Amém Ele peleja por nós Ele venceu lá na cruz Ele é o nosso Vitorioso Jesus Doce. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Celeste, pátria, sim, é para onde vou. Embaixado por Deus, do reino, do reino, do céu, venho em serviço do meu rei. E essa mensagem que me deu. E essa mensagem que me deu. Que os anjos cantam lá no céu. Que os anjos cantam lá no céu. Reconcilia e puja, diz o Senhor rei meu. Reconcilia e puja, oh Deus. Por Deus mandado está, que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador. Pois quem o receber, no reino vai viver. Venho em serviço do meu rei. Venho em alto. Que os anjos cantam lá no céu. Que os anjos cantam lá no céu. Reconcilia e puja, oh Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem. A benção cantam lá no céu. A benção pra um mortal. A benção pra um mortal. O gozo eterno além. O gozo eterno além. O gozo eterno além. Que o gozo eterno além. E o gozo eterno além. Que os anjos cantam lá no céu. Reconcilia e puja, oh Deus. Vamos repetir o coro de novo. Reconcilia e puja, oh Deus. Eis a mensagem. Eis a mensagem que me deu. Que os anjos cantam lá no céu. Reconcilia e puja, oh Deus. Diz o Senhor, rei meu. Reconcilia e puja, oh Deus. Quero viver segundo o meu Deus. Quero viver segundo o meu Deus. Quero viver segundo o meu Senhor. Quero viver segundo o meu Deus. Quero viver segundo o meu Deus. Quero viver segundo o meu Jesus. Quero viver segundo o meu Deus. Quero viver segundo o meu Deus. Quero viver segundo o meu Deus. A minha vida pertence a Jesus. Que demonstrou o seu amor por mim na cruz. Quero viver segundo o meu Deus. Quero viver segundo o meu Deus. Jesus, quero viver segundo o meu Senhor, vivendo assim se vê em mim o seu amor. A minha vida pertence a meu Deus, a minha vida pertence ao Senhor, a minha vida pertence a Jesus, que demonstrou o seu amor por mim na cruz, a minha vida pertence a meu Deus, a minha vida pertence ao Senhor, a minha vida pertence a Jesus, que demonstrou o seu amor por mim na cruz. A minha vida pertence ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, Muitas lutas e outras estou a disputar, eu não tenho tempo nem para descansar, Não posso parar, sou o Filho de Deus, sou o Filho de Deus, sou o Filho de Deus, Eu não tenho tempo nem para descansar, 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 eu não tenho Eu sempre sinto de ti Peça forças Amém 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 Deus Eu preciso sobre ti Dá-lhe forças Pra continuar Pra ter o fim Eu vou voltar Pra estar no pé Eu vou chegar Onde está Jesus De Nazaré Ah Se você Meu filho Desistir De mim Em ti Não Não Desistirei Sou caminhante De fé Sou caminhante De fé Quem perderam a luta Não é o fim Não é o fim Sei que é difícil Às vezes Não é o fim Não é o fim Não é o fim Mas eu não posso parar Mas eu não posso parar Oh Deus Eu preciso de ti De fé Pois Eu preciso de ti Não é o fim Eu preciso de ti Eu preciso de ti Teu luz que há no Cristo a Jesus de Nazaré Deus, eu preciso de Deus Há reforças pra continuar a Teu fim Eu vou voltar pra estar em mim Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré Mas se você, meu filho, existir Em ti não persistirei Mas se você, meu filho, existir de mim Em ti não persistirei Louvado seja o nome do Senhor